A música enquanto linguagem que atravessa fronteiras. Da Austrália para a Madeira, o Gidiridu esteve em destaque no Feial. Um instrumento com mais de 1500 anos que agora dá música também aos madeirenses. Nasceu na Austrália pelas mãos dos aborígenes que usavam este estranho instrumento para acompanhar as cerimónias. 1500 anos depois, o Gidiridu é conhecido em todo o mundo. O Gidiridu é um instrumento utilizado pelos aborígenes australianos e é feito de um tronco de eucalipto que é ruído pelas térmitas por dentro. Ou seja, é um instrumento natural que surge e só acontece na Austrália este fenómeno. É um instrumento que emite um som, digamos, em bruto. E nós é que fazemos, o músico é que altera todas as sonoridades do instrumento com diferentes posições da boca, da posição da língua, do maxilar, dos lábios, dos seixas, os ataques de diafragma. Tudo isto é que faz diferentes sonoridades no instrumento. A sonoridade, não sei, a vibração é diferente. Acho que hoje em dia as pessoas estão aí para instrumentos diferentes, mais antigos. Isto é um instrumento dos mais antigos do mundo. Como vocês praticarem, façam isto. Tenham o Gidiridu, não tirem as lábios do pocal para eles se habituarem e façam. Aparentemente simples, afinal, tudo não passa de um tubo de madeira. Há toda uma técnica por detrás do Gidiridu. O instrumento é muito simples porque é só um tubo de madeira, mas tem alguma complexidade, tanto a nível de som como de execução. Mas não é complicado. É mais fácil do que parece. É uma questão de abstração e de pessoas também se divertirem a tocar. É um instrumento que emite um som, digamos, em bruto. E nós é que fazemos, o músico é que altera todas as sonoridades do instrumento com diferentes posições da boca, da posição da língua, do maxilar, dos lábios, dos seixas, os ataques de diafragma. Tudo isto é que faz diferentes sonoridades no instrumento. O mesmo instrumento, sendo tocado por duas pessoas diferentes, tem sons diferentes, porque o som depende muito do que nós fazemos a nível físico. Então, também por aí, é um instrumento especial. A sonoridade e originalidade deste instrumento milenar conquista adeptos. Na madeira, há até um projeto para promover o Gidiridu. Nasceu há cerca de três anos, quando vimos pela primeira vez um instrumento. Nestes três anos, temos feito investigação, porque cá na madeira é difícil de encontrar. Só mesmo em férias, encontramos em Gidiridus, mas não tão bons, claro. E aí são muito caros? Assim, os que encontramos cá nas férias não são, mas também não são grande coisa. O nosso objetivo é promover o Gidiridu cá na madeira. E se para isso for necessário ter uma banda, não sei, mas é tocar e as pessoas gostarem do Gidiridu, é o importante. A Dirge Atlântico pode ser encontrada na internet, uma página onde é possível saber mais sobre o Dirge Guidu. E até comprar um e aventurar-se no mundo das sonoridades aborígenas. Obrigado. 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 Obrigado.